Fala gente maravilhosa, boa tarde, um abraço Gente, a paradinha foi obrigatória no Uberlândia Que eu tava devendo uma visita com uma amiga minha Já não era de hoje Né, Cidona? É isso aí, até que enfim achei ela aqui Passava de noite, mas passava na correria E hoje deu um tempinho Ó, já tô banhada, look trocado Né, Lúcio? A oficina tá fechada, Lúcio A oficina tá fechada Ó, o Lúcio e a Cid estavam mostrando agora aqui As coleção das antiguidades Como é que vocês têm essa paixão por coisa antiga, gente? Achei que sei Já vem de muitos anos, né? A gente que nasceu em Minas Gerais aqui O mineiro tem que ser estudado, né, uai? Essa geladeira Retro, olha galera Aqui é um espaço só pra Ó, que tá sendo reconstruído Eu já mostro pra vocês É um espaço pra ter o hobby de vocês Que é carro antigo, né? Isso É, ó, panelinha É ferro, Cid? É ferro, né? Tem as panelonas lá, ó Olha o tachão Esse aqui, ó Olha, gente, ó Espremedor de laranja É o primeiro espremedor de laranja Que existiu? É Eles falam que são Que é o primeiro, né? Olha só que interessante, gente, ó Bota laranja aqui Sai até pra limpar, ó O fogãozinho da Cida Cida que funciona em tudo, né, Cida? Sim, funciona em tudo Aqui também tem, ó, os bolinhos Lá dentro você tem uma Duas partilheiras de rádio, né? Rádio antigo Rádio antigo, né? E aquele rádio, ele funciona? Funciona Funciona? E aquele lá de barro? Será que hoje só tem uma M, né? Hoje só tem uma M Eles ainda? É só uma M, né? É verdade E a M só tem uma Fá E esse aqui, Lúcio Mil novecentos e... Setenta e cinco Vou falar SS Seis cilindros Ó, esse aqui é o xodó deles, né? O xodózinho SS seis cilindros Como é que é o nome do grupo, Lúcio? STT STT De Uberlândia Fim de semana Eles dão um rolezinho, né? É o imposto de carro antigo de STT Ó Esse aqui faz tempo que tu tem? Essa aí é Nossa, mas quanta coisa tem aqui Dá tempo de usar? É, isso é bicicleta, é jet Não, jet, dá tempo de usar? Dá Onde vocês vão? Na represa de Miranda E bicicleta? É mais de quarenta, né? É mais de quarenta bicicletas Que tem aqui na casa deles Que é... É... Bicicletas mais antigas É Uma coleção Preferi que o fim de semana Tá surto Brinquedinha merecida, né? Mas em quando é bom, né? E essa arranhadura aqui, Lúcio? Essa arranhadura aqui foi uma pinga que a gente tomou Oh, meu Deus Ai, não pode, né? Nesse não, né? Nesse dá Nesse não E esse aqui é mil novecentos e? Essa é noventa Essa é evidentemente Desplomada noventa Esse aqui já tem ar-condicionado Aquele não tem ar-condicionado, então? Aquele lá Não, né? Não, não Essa aqui tem Não existia na época, então, né? Não Mas adaptar dá? Não vou adaptar Vai adaptar? Tem que ter um ar-condicionado Porque aqui é muito quente, né? É muito quente, gente Ó, esse aqui Tudo de couro, ó É, seis cilindronas Desplomada E aqui é uma F100 ali? É, F100 É uma F100 do nosso A60 Que nós estamos restaurando ela pra... Olha os panelão Cozinhar o feijão, hein? Você dá Isso Usando cocôzinho dos cachorrinhos A roda chama atenção, né? É a coisa mais linda Isso é o que chama mais atenção aqui Isso é esse fogão que o Lúcio fez Ó Impressionante E é móvel ainda, ó Já cozinhou aqui, Cidã? Já, já Olha, tem lenha mesmo, ó Mas o que é o aro de uma roda dessa aí? Uma caminhoneta dessa? Lúcio, ó Que aro que é essa roda? 20 Aro 20 20 desse tamanhão? É, aro 20 Parece maior, né? Então esse tu já fez quase tudo nele? Mecânica, tudo de D20, Max E... Aí tu mesmo que faz tudo, né? É, falta a lata, né? Essa aqui quanto tempo faz que você está restaurando ela? Essa já tem dois anos Agora vai mais um ano Ali, né? Ó, gente, ó Pra quem não sabe o que é uma F100 Que eu não sabia também Ali tá o bico dela, ali, ó É Pra mostrar o que que é Que é um carro antigo Essa carroceria tu mandou vir da onde? Essa veio lá do sul, né? Ó Essa veio lá do sul Forte? É Mas aí depois, aqui Quando tu restaurar Que cor que ela vai ficar? Vai pintar? Da cor dela? Toda azul Azul? Que tom do azul? É um azul meio claro, né? Azul bebê É tipo essa mesinha aqui, no caso? Não? Bem clarinho, né? E ali é parte dela? É, isso aí Nós estamos cortando tudo Trocando as peças que estão ruins, né? A Lúcio, ela é considerada um caminhão? Dos antigamente? Ela era os caminhões? Os primeiros que apareceram? Antigamente Que ano que é? 1960 É, então é, né? É Não é essa aqui? Não é ela, né? É esse modelo aí É essa aqui? É A famosa F100 bolinha Que as falam Olha, ninguém Ninguém disse que Que vai ficar assim, né? Que vai rebaixar ela? Vai ficar rebaixada, de jeito E não rebaixa os seus carrões, né? Aqueles lá, não Não? Não pode, né? Aqui a polícia pega Olha, gente Tá fazendo, né? Trocando os pedaços Que tá arranhando tudo, ó Aí o fogãozinho também você dá? É Mais um Esses dois aqui é cultura pura, gente Ó Tá louco Fazia Foi quando, Cida? 2019, né? Que eu vim aqui, né? É Quase três anos É Fui no evento da Frete Braz No Catalão E aí eu desci aqui No aeroporto Primeiro rosto que eu reconheci No aeroporto Foi da Cida Na época ela não tinha contato, né? É verdade De WhatsApp, essas coisas, né? E aí A Frete Braz Alugou um carro pra mim Eu vim aqui Dormi aqui na Cida E aí fui cedinha Lá pro Catalão É verdade Foi bem legal, né? Foi E nunca perdemos contato, né? São pessoas Tudo bem Pessoas que querem o bem da gente Se preocupam com a gente, né, galera? Então Pessoas assim A gente nunca perde o contato E hoje Deu pra passar aqui Matar a saudade Tomar um café Com um pão de queijo Tomei um banho Olha meu olhar de canseira Mas agora nós vamos acelerar Bora, Brasil! Bom amor! Tchau!